A gente vai encerrando o Cabeça Pra Cima agradecendo aos nossos telespectadores, aos nossos semeadores, aqueles que cooperam, aqueles que mantêm a Boas Novas. Uma história linda, bonita. Há 22 anos, uma comunidade se juntando e fazendo algo assim extraordinário acontecer, completamente inalcançável, mas mostra o que a gente consegue fazer quando a gente se junta. Obrigada, portanto, a todos. E continue sugerindo os temas que a gente está aqui para tentar colocar no ar, os temas sugeridos. Professor Fernando Padovani, muito grato pela sua presença. É um prazer aqui discutir, é um tema que nos envolve muito. Eu acho que a gente tem que sempre fazer como tudo na vida, a gente tem que se perguntar muitas coisas que a gente não entende, a gente tende a atribuir a loucura, a irracionalidade para o outro lado. E, na verdade, muitas coisas na nossa vida, mas também lá no Iraque, elas podem estar dentro de uma órbita muito bem compreensível. Eu acredito que a religião, ela por si, ela não... Uma tragédia anunciada, portanto. Ela não seja um mobilizador de desencontros. Eu acho que tem interesses econômicos, acho que é invasão política. E a gente, às vezes, acaba jogando na conta da religião, como se isso fosse um elemento... Ou da religião apenas, né? É, da religião apenas, né? Quando você tem elementos geopolíticos, você tem petróleo, você tem uma invasão do Ocidente, você tem um continente se defendendo. E agora, a religião mobiliza, né? Nós estamos sendo prejudicados. Quem somos nós? Os sunitas, os xiitas. É uma questão de identidade. Mas, por si, a religião, ela não é a pólvora, não é o estalo que vai gerar. Por isso que eu acho que, no Brasil, a gente está muito longe de um conflito. A presença dos refugiados islâmicos aqui no Brasil não vão gerar essa fagulha, porque a gente não está envolvido naquele conflito. Simplesmente. Márcio Ferreira, muitíssimo grato pela sua presença. Obrigado. Legal estar aqui com vocês de novo, cabeça para cima. Estou à disposição a hora que vocês precisarem. Acho que o assunto traz... Acho que a gente conseguiu trazer um pouco de luz aqui à discussão de uma questão que é tão pouco afeita aos brasileiros, a nós, brasileiros, mas que, novamente, vou puxar lá o que eu falei no início, mas que afeta qualquer um como ser humano. Nós, como seres humanos... É uma crise humanitária. Devemos ficar de olhos abertos, não que eu acredito que isso vá acontecer no Brasil, torço para que a gente consiga continuar com essa pluralidade de credos, de etnias, de culturas aqui no Brasil. Mas é bom que a gente olhe o mundo como o mundo é, e que a gente entenda esse mundo da forma como ele está sendo pensado pelas pessoas que estão habitando esse mundo aqui. É isso aí. Andréia Fernandes, muito grata por conhecê-la também. Sim, prazer também estar aqui para cooperar na discussão do tema. E devo lembrar que a ABIN já reconheceu de uma possibilidade muito grande de haver, inclusive, há uma troca entre inteligências de alguns países com o Brasil. O nosso governo não reconhece, mas isso já foi trazido à tona. E há sim possibilidade, inclusive, em 2008, foi preso nos Estados Unidos um brasileiro que era presidente da Terra Santa, que era uma entidade que financiava o terrorismo do Hamas, fazia crimes da pior espécie possível. Esse presidente pegou mais de 65 anos de cadena nos Estados Unidos. Aqui temos células da Al-Qaeda, temos células do Hezbollah, que já tem uma cooperação, já saiu todos os jornais com o PCC aqui do Brasil. Então, existe sim possibilidades, inclusive, de recrutamento, já há recrutamento do Estado Islâmico em relação aqui ao Brasil. Aqui é um foco para isso ser mais do que notório. E o conflito no Oriente Médio é verdadeiramente secretário, está fundado. Claro que há interesse das grandes potências, porém, o maior problema ali é que há um desejo que boa parte da população daquela região acata, que é renovar a possibilidade de ter um califado da mesma expansão do que houve, ou melhor, do período do profeta Muhammad. Esse é o grande sonho. Se você for analisar todos os conflitos ali, todos têm o fundamento secretário. É isso aí. Bastante material para refletirmos. Com certeza. E vemos o que nós vamos fazer para, de alguma forma, cooperar, pelo menos com a crise humanitária. Além, é claro, de orar pela paz, que é algo que é da nossa natureza aqui, como uma emissora cristã. A gente termina o programa com a Aline Menezes. Enquanto está marcado amanhã, se Deus quiser, está mais o cabeça para cima. Até lá. Tchau. 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 Minha alma sabe muito bem que se eu subir para os altos céus, ali está, ali está. Seus olhos me viram no início, quando ainda nada existia, você escrevia sobre mim, criava todos os meus dias. Essa canção que eu vi, ele escreveu em mim, no meu coração, o meu andar, o meu falar, ele conhece em mim. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.